Anatomia do Estado, parte 1. O que o Estado não é? O Estado é quase universalmente considerado uma instituição de serviço social. Alguns teóricos veneram o Estado como sendo a apoteose da sociedade. Outros consideram-no uma organização afável, embora muitas vezes ineficiente. que tem o intuito de alcançar objetivos sociais. Porém, quase todos o consideram o meio necessário para se atingir os objetivos da humanidade. Um meio a ser usado contra o setor privado, e que frequentemente ganha essa disputa pelos recursos. Com o advento da democracia, a identificação do Estado com a sociedade foi redobrada, ao ponto de ser comum ouvir a vocalização de sentimentos que violam quase todos os princípios da razão e do senso comum, tais como, nós somos o governo, ou nós somos o Estado. O termo coletivo útil, nós, permite lançar uma camuflagem ideológica sobre a realidade da vida política. Se nós somos o Estado, então qualquer coisa que o Estado faça a um indivíduo é não somente justo e não tirânico, como também voluntário da parte do respectivo indivíduo. Se o Estado incorre numa dívida pública que tem de ser paga através da cobrança de impostos sobre um grupo para benefício de outro, a realidade deste fardo é obscurecida pela afirmação de que devemos a nós mesmos, ou a nossa dívida tem de ser paga. Se o Estado recruta um homem, ou o põe na prisão por opinião dissidente, então ele está fazendo isso a si mesmo. E, como tal, não ocorreu nada de lamentável. Nesta mesma linha de raciocínio, os judeus assassinados pelo governo nazista não foram mortos. Pelo contrário, devem ter cometido suicídio, uma vez que eles eram o governo, que foi eleito democraticamente. E, como tal, qualquer coisa que o governo lhes tenha feito foi voluntário da sua parte. Não seria necessário insistir mais nesse ponto. No entanto, a esmagadora maioria das pessoas aceita esta ideia enganosa em maior ou menor grau. Devemos, portanto, enfatizar a ideia de que nós não somos o Estado. O governo não somos nós. O Estado não representa de nenhuma forma concreta a maioria das pessoas. Mas mesmo que o fizesse, mesmo que 70% das pessoas decidissem assassinar os restantes 30%, isso ainda assim seria um homicídio em massa, e não um suicídio voluntário por parte da minoria chacinada. Não se pode permitir que nenhuma metáfora organicista, nenhuma banalidade irrelevante, obscureça este fato essencial. Se, então, o Estado não somos nós, se ele não é a família humana se reunindo para decidir sobre os problemas mútuos, se ele não é uma reunião fraterna ou clube social, o que é, afinal? Em poucas palavras, o Estado é a organização social que visa a manter o monopólio do uso da força e da violência em uma determinada área territorial. Especificamente, é a única organização da sociedade que obtém a sua receita, não pela contribuição voluntária ou pelo pagamento de serviços fornecidos, mas sim por meio da coerção. Enquanto os outros indivíduos ou instituições obtêm o seu rendimento por meio da produção de bens e serviços e da venda voluntária e pacífica desses bens e serviços ao próximo, o Estado obtém o seu rendimento através do uso da coerção, isto é, pelo uso e pela ameaça de prisão e pelo uso das armas. Depois de usar a força e a violência para obter a sua receita, o Estado geralmente passa a regular e a ditar as outras ações dos seus súditos. Poderíamos pensar que a simples observação de todos os Estados ao longo da história e de todo o globo seria a prova suficiente para esta afirmação, mas o miasma do mito encrustou-se na atividade do Estado há tanto tempo que se torna necessária uma elaboração. Se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva. Vamos continuar o vídeo. Anatomia do Estado Parte 2 O que o Estado é? O ser humano nasce indefeso e, como tal, precisa utilizar a sua mente para aprender a como obter os recursos que a natureza lhe fornece e a como transformá-los, por exemplo, através do investimento em capital, em objeto e em locais, de modo que possam ser utilizados para a satisfação das suas necessidades e para a melhoria do seu padrão de vida. A única forma por qual o ser humano pode fazer isso é através do uso da sua mente e da sua energia para transformar os recursos, produção e da troca destes produtos por produtos criados pelos outros. O ser humano descobriu que, por meio do processo de troca mútua e voluntária, comércio, a produtividade e, logo, o padrão de vida de todos os participantes desta troca pode aumentar significativamente. Portanto, o único caminho natural para o ser humano sobreviver e alcançar a prosperidade é utilizando sua mente e energia para se envolver no processo de produção e troca. Ele realiza isto, primeiro, encontrando recursos naturais, segundo, transformando-os, misturando seu trabalho a eles, tal como disse John Locke, fazendo deles a sua propriedade individual e depois trocando esta propriedade pela propriedade de outros que foi obtida de forma semelhante. O caminho social ditado pelas exigências da natureza humana, portanto, é o caminho dos direitos de propriedade e do livre mercado, de doações ou trocas de tais direitos. Ao longo deste caminho, o ser humano aprendeu a evitar os métodos selvagens da luta pelos recursos escassos, de forma que A pudesse apenas adquiri-los à custa de B, e, ao invés disso, aprendeu a multiplicar imensamente esses recursos por meio do processo harmonioso e pacífico da produção e troca. O grande sociólogo alemão Franz Oppenheimer apontou para o fato de que existem duas formas mutuamente exclusivas de adquirir riqueza. A primeira, a forma referida acima, de produção e troca, ele chamou de meio econômico. A outra forma é mais simples, na medida em que não requer produtividade. É a forma em que se confisca os bens e serviços do outro através do uso da força e da violência. É o método do confisco unilateral, do roubo da propriedade dos outros. A este método, Oppenheimer rotulou de o meio político de aquisição de riqueza. Deve estar claro que o uso pacífico da razão e da energia na produção é o caminho natural para o homem. São os meios para sua sobrevivência e prosperidade nesta terra. Deve estar igualmente claro que o meio coercivo, explorador, é contrário à lei natural. É parasítico. Pois, em vez de adicionar a produção, apenas subtrai. O meio político desvia a produção para um indivíduo, ou grupo de indivíduos, parasita e destrutivo. E este desvio não só subtrai da quantidade produzida, como também reduz o incentivo do produtor para produzir além de sua própria subsistência. No longo prazo, o ladrão destrói a sua própria subsistência ao diminuir ou eliminar a fonte do seu próprio suprimento. Mas não só isso. Mesmo no curto prazo, o predador age contrariamente à sua natureza como ser humano. Estamos agora em uma posição que nos permite responder mais satisfatoriamente à questão. O que é o Estado? O Estado, nas palavras de Oppenheimer, é a organização dos meios políticos. É a organização dos meios políticos. É a sistematização do processo predatório sobre um determinado território. Pois o crime é, no máximo, esporádico e incerto. Já o parasitismo é efêmero, e a coerciva ligação parasítica pode ser cortada a qualquer momento por meio da resistência das vítimas. O Estado, no entanto, providencia um meio legal, ordeiro e sistemático para a depredação na propriedade privada. Ele torna certa, segura e relativamente pacífica a vida da casta parasita na sociedade. Dado que a produção tem sempre de preceder a qualquer depredação, conclui-se que o livre mercado é anterior ao Estado. O Estado nunca foi criado por um contrato social. Ele sempre nasceu da conquista e da exploração. O paradigma clássico é aquele de uma tribo conquistadora que resolveu fazer uma pausa no seu método, testado e aprovado pelo tempo, de pilhagem e assassinato das tribos conquistadas, ao perceber que a duração do saque seria mais longa e segura, e a situação mais agradável, se ela permitisse que a tribo conquistada continuasse vivendo e produzindo, com a única condição de que os conquistadores agora assumiriam a condição de governantes, exigindo um tributo anual constante. Um dos métodos de nascimento de um Estado pode ser ilustrado como se segue. Nas colinas da Ruritânia do Sul, um grupo de bandidos organiza-se de modo a obter o controle físico de um determinado território. Cumprida a missão, o chefe dos bandidos autoproclama-se rei do Estado soberano e independente da Ruritânia do Sul. E se ele e os seus homens tiverem a força para manter este domínio durante o tempo suficiente, pasmem. Um novo Estado acabou de se juntar à Família das Nações, e aqueles que antes eram meros líderes de bandidos, acabaram se transformando na nobreza legítima do reino. Anatomia do Estado Parte 3 Como o Estado se eterniza Uma vez estabelecido o Estado, o problema do grupo ou casta dominante passa a ser o de como manter o seu domínio. Embora o seu modus operandi seja o da força, o problema básico e de longo prazo é ideológico. Pois para continuar no poder, qualquer governo, não simplesmente um governo democrático, tem de ter o apoio da maioria dos seus súditos. E esse apoio, vale observar, não precisa ser um entusiasmo ativo. Pode bem ser uma resignação passiva, como se se tratasse de uma lei inevitável da natureza. Mas tem de haver apoio no sentido de algum tipo de aceitação. Caso contrário, a minoria formada pelos governantes estatais seria, em última instância, sobrepujada pela resistência ativa da maioria do público. Uma vez que a depredação tem necessariamente de ser mantida por um excedente da produção, é um fato necessariamente verdadeiro que a classe que constitui o Estado, a burocracia estabelecida e a nobreza, tem de ser uma pequena fração minoritária no território. Embora possa, claro, comprar aliados entre os grupos importantes da população. Como tal, a principal tarefa dos governantes é sempre a de assegurar a aceitação ativa ou resignada na maioria dos cidadãos. Claro que um dos métodos para assegurar o apoio é por meio da criação de interesses econômicos legalmente garantidos. Como tal, o rei sozinho não pode governar. Ele precisa de um grupo considerável de seguidores que desfrutem os privilégios do domínio. Por exemplo, os membros do aparato estatal, como a burocracia em tempo integral ou a nobreza estabelecida. Mas ainda assim, isto assegura apenas uma minoria de apoiadores fervorosos. E até a compra essencial de apoio por meio de subsídios e outras concessões de privilégios não é suficiente para obter o consentimento da maioria. Para produzir esta aceitação crucial, a maioria tem de ser persuadida por uma ideologia de que o seu governo é bom, sábio e, pelo menos, inevitável e certamente melhor do que outras possíveis alternativas. A promoção desta ideologia entre o povo é a tarefa social vital dos intelectuais. Pois as massas não criam as suas próprias ideias ou sequer pensam de maneira independente sobre estas ideias. Elas seguem passivamente as ideias adotadas e disseminadas pelo grupo de intelectuais. São, por isso, os formadores de opinião da sociedade. E dado que é precisamente de uma modelagem da opinião aquilo de que o Estado desesperadamente precisa, a razão da milenar aliança entre o Estado e os intelectuais torna-se clara. É evidente que o Estado precisa de intelectuais, mas não é algo tão evidente porque os intelectuais precisam do Estado. Posto de forma simples, podemos afirmar que o sustento do intelectual no livre mercado nunca é algo garantido, pois o intelectual tem de depender dos valores e das escolhas das massas dos seus concidadãos. E é uma característica indelével das massas o fato de serem geralmente desinteressadas de assuntos intelectuais. O Estado, por outro lado, está disposto a oferecer aos intelectuais um nicho seguro e permanente no seio do aparato estatal e, consequentemente, um rendimento certo e um arsenal de prestígios. E os intelectuais serão generosamente recompensados pela importante função que executam para os governantes do Estado, grupo ao qual eles agora pertencem. A aliança entre o Estado e os intelectuais ficou simbolizada, no século XIX, no desejo ardente dos professores da Universidade de Berlim em formar o apoio intelectual da Casa de Hohenzollern. Já no século XX, podemos observar o comentário revelador feito por um eminente acadêmico marxista sobre o estudo crítico do antigo despotismo oriental realizado pelo professor Wittfogel. A civilização que o professor Wittfogel ataca tão veemente foi uma civilização que colocou poetas e eruditos no funcionalismo público. Dentre inúmeros exemplos, podemos citar o desenvolvimento recente da ciência da estratégia a serviço do principal braço governamental no uso da violência, o aparelho militar. Outra venerável instituição é a do historiador oficial, ou o historiador da corte, dedicada a difundir a visão dos governantes acerca das suas ações e das dos seus predecessores. Muitos e variados têm sido os argumentos por meio dos quais o Estado e seus intelectuais têm induzido os seus súditos a apoiar o seu domínio. As linhas de argumento podem ser basicamente resumidas desta forma. A. Os governantes estatais são homens sábios e grandiosos. Governam por decreto divino. São a aristocracia dos homens. São cientistas especialistas. Muito melhores e mais sábios do que os seus bons, porém simplórios, súditos. E b. A subjugação pelo governo é inevitável, absolutamente necessária e de longe melhor do que os males indescritíveis que sucederiam à sua queda. A união entre Igreja e Estado foi um dos mais bem-sucedidos e mais antigos destes mecanismos ideológicos. O governante ou era ungido por Deus ou era ele mesmo, no caso do domínio absoluto de muitos déspotas orientais, o próprio Deus. Como tal, qualquer resistência ao seu domínio seria blasfêmia. Os sacerdotes do Estado cumpriam a função intelectual básica de obter o apoio popular e até a adoração aos governantes. Outro mecanismo bem-sucedido foi o de instaurar um medo acerca de quaisquer sistemas alternativos de governo ou não-governo. Os governantes atuais, alegava-se, fornecem aos cidadãos um serviço essencial pelo qual devem estar muito gratos, a proteção contra criminosos e saqueadores esporádicos. Pois para o Estado preservar seu próprio monopólio predatório, ele realmente deve garantir que o crime privado e não-sistemático seja mantido num grau mínimo. O Estado sempre zelou ociosamente pela sua própria preservação. Nos séculos mais recentes, o Estado tem sido especialmente bem-sucedido em fomentar o medo acerca de outros governantes estatais. Dado que a área territorial do globo tem sido parcelada entre Estados específicos, uma das doutrinas essenciais do Estado foi a de se identificar com o território que domina. Uma vez que a maioria das pessoas tende a amar a sua terra natal, a identificação dessa terra e do seu povo com o Estado foi um meio de usar o patriotismo natural para benefício do próprio Estado. Se a Ruritânia estivesse sendo atacada pela Uldávia, a primeira função do Estado e dos seus intelectuais seria convencer as pessoas da Ruritânia que o ataque era dirigido a eles e não apenas a casta dominante. Dessa forma, uma guerra entre governantes seria transformada numa guerra entre povos, em que a massa dos indivíduos agiria em defesa dos seus governantes sob a falsa crença de que os governantes estariam agindo em defesa de seus indivíduos. Este apelo ao nacionalismo tem sido útil no Ocidente apenas em séculos mais recentes. Não há muito tempo, a massa de súditos olhava para as guerras como batalhas irrelevantes entre diversos grupos de nobres. São muitas e sutis as armas ideológicas que o Estado tem manejado através dos séculos. Uma destas excelentes armas tem sido a tradição. Quanto mais tempo o domínio de um Estado tem se mantido preservado, mais poderosa é esta arma. Pois desta forma, a Dinastia X ou o Estado Y mantém o aparente peso da tradição dos séculos como sustento para a sua própria existência. A adoração aos antepassados passa então a ser uma forma não muito sutil de adoração aos antigos governantes. O maior perigo para o Estado é a crítica intelectual independente. Não há melhor forma de abafar essa crítica do que atacar qualquer voz isolada, qualquer um que levante novas dúvidas, como sendo um profano violador da sabedoria dos seus ancestrais. Outra potente força ideológica é desaprovar e rebaixar o indivíduo e exaltar a coletividade da sociedade. Pois uma vez que qualquer tipo de domínio implica uma aceitação da maioria, qualquer perigo ideológico para o domínio pode começar apenas a partir de um ou de poucos indivíduos que demonstrem ter pensamento independente. A ideia nova e principalmente a ideia nova e crítica só pode ter início como uma pequena opinião minoritária. Como tal, o Estado tende cortar a ideia pela raiz, ridicularizando qualquer ponto de vista que desafie a opinião das massas. Dê ouvido apenas aos seus irmãos ou haja conforme a sociedade, tornam-se assim as armas para esmagar a dissensão individual. Através destes meios, as massas nunca vão descobrir que o rei está nu. É também muito importante que o Estado faça parecer que o seu domínio é inevitável. Mesmo que o seu reinado seja detestado, ele será assim visto com resignação passiva. Tal como atesta o dito sobre a inevitabilidade da morte e dos impostos. Um método é o da indução do determinismo historiográfico, em oposição ao livre-arbítrio individual. Se a dinastia X nos governa, é porque as inexoráveis leis da história ou a vontade divina ou o absoluto ou as forças materiais produtivas assim determinaram e nada que os indivíduos insignificantes possam fazer será capaz de alterar este decreto inevitável. É também importante para o Estado inculcar nos seus súditos uma aversão a qualquer teoria da conspiração da história, pois uma busca por conspirações significa uma busca por motivos e uma atribuição de responsabilidade por delitos históricos. Se, contudo, qualquer tirania imposta pelo Estado ou corrupção ou agressão militar foi causada não pelos governantes estatais, mas sim por forças sociais misteriosas e ocultas ou pelo arranjo imperfeito do mundo ou, se de alguma forma, todos foram responsáveis, então não há qualquer razão para as pessoas ficarem indignadas ou se insurgirem contra tais delitos. Ademais, um ataque às teorias da conspiração tem como objetivo fazer com que os súditos se tornem mais crédulos em relação às razões de bem-estar geral, que são sempre apresentadas pelo Estado como justificativa para os seus atos despóticos. Uma teoria da conspiração pode perturbar o sistema ao fazer com que o público desconfie da propaganda ideológica do Estado. Outro velho e eficaz método para curvar os súditos à vontade do Estado é a indução da culpa. Qualquer aumento do bem-estar privado pode ser atacado como ganância inaceitável, materialismo ou riqueza excessiva. O lucro pode ser atacado como exploração e agiotagem. As trocas mutuamente benéficas são denunciadas como egoístas, chegando-se sempre, de alguma forma, à conclusão de que mais recursos devem ser retirados do setor privado e desviados para o setor público. A culpa induzida torna o público mais suscetível a aceitar esta transferência, pois ao passo que indivíduos tendem a se entregar à cobiça egoísta, a incapacidade dos governantes estatais em realizar trocas voluntárias supostamente significa a sua devoção a causas mais nobres e elevadas. A depredação parasítica seria, assim, uma atitude aparentemente mais elevada, estética e moralmente, do que o trabalho pacífico e produtivo. Na nossa atual e mais secular época, o direito divino do Estado foi suplantado pela invocação de um novo Deus, a ciência. O governo estatal é agora proclamado como ultra-científico, como constituído por um painel de especialistas. Mas mesmo com a razão sendo mais invocada hoje do que em séculos passados, essa não é a verdadeira razão do indivíduo e do exercício do seu livre-arbítrio. É ainda a razão coletivista e determinista, que implica sempre agregados holísticos e a manipulação coerciva de súditos passivos feita pelos seus governantes. O aumento do uso de jargões científicos permitiu aos intelectuais do Estado ter ser justificativas obscurantistas para o domínio estatal, as quais teriam sido imediatamente recebidas com zombaria e escárnio pela população de uma época mais simples. Um assaltante que justificasse o seu roubo, dizendo que na verdade ajudou as suas vítimas, pois o gasto que fez do dinheiro trouxe um estímulo ao comércio, teria convencido pouca gente. Mas quando esta teoria se veste com equações keynesianas e referências impressivas ao efeito multiplicador, ela infelizmente é recebida com maior respeito. E assim prossegue o ataque ao bom senso. em cada época realizado de maneira diferente. Por conseguinte, sendo o apoio ideológico indispensável para a manutenção do Estado, este é incessantemente obrigado a impressionar o público com a sua legitimidade de forma a distinguir suas atividades daquelas praticadas por uma mera quadrilha de mafiosos. A ininterrupta determinação dos seus ataques ao senso comum não é acidental, pois, como afirmou vividamente Mencken, abre citação, o homem comum, quaisquer que sejam as suas falhas, pelo menos vê claramente que o governo é algo que existe à parte de si e à parte da maioria dos seus concidadãos, que o governo é um poder separado, independente e hostil, apenas parcialmente sob o seu controle e capaz de prejudicá-lo seriamente. Não é por acaso que roubar o governo é visto em geral como um crime de menor magnitude do que roubar um indivíduo ou até mesmo uma empresa. O que está por trás desta visão, creio eu, é a profunda noção de que há um antagonismo fundamental entre o governo e as pessoas que ele governa. O governo é tido não como um comitê de cidadãos eleitos para resolver os problemas comuns de toda a população, mas sim como uma corporação autônoma e separada, dedicada principalmente à exploração da população para benefício dos seus próprios membros. Quando um cidadão é roubado, uma pessoa digna foi privada dos frutos do seu esforço e poupança. Quando o governo é roubado, o pior que acontece é que uns patifes ociosos ficam com menos dinheiro para brincar do que tinham antes. A noção de que mereceram ganhar esse dinheiro não passa pela cabeça de ninguém. Afinal, para qualquer pessoa sensata, esta ideia é ridícula. Anatomia do Estado Parte 4 Como o Estado transcende seus limites Como Bertranda Juvenel sabiamente salientou, ao longo dos séculos os homens foram formando conceitos com o intuito de refrear e limitar o domínio estatal e o Estado, recorrendo aos seus aliados intelectuais, tem se mostrado capaz de transformar um a um todos estes conceitos em carimbos de legitimidade e virtude, anexando-os aos seus decretos e ações. Originalmente, na Europa Ocidental, o conceito de soberania divina afirmava que os reis podiam governar apenas de acordo com a lei divina. Os reis, entretanto, perverteram esse conceito e o transformaram em um carimbo de aprovação divina para qualquer ato real. O conceito de democracia parlamentar começou como uma restrição popular ao domínio monárquico absoluto e terminou com o parlamento não apenas se tornando parte essencial do Estado, como também a manifestação da plena soberania deste, tal como De Juvenel conclui. Abre citação. Muitos escritores interessados nas teorias da soberania se debruçaram sobre estes mecanismos restritivos, mas, por fim, cada uma destas teorias perdeu, mais cedo ou mais tarde, o seu propósito original e acabou por funcionar como um trampolim para o poder, provendo-lhe a ajuda poderosa de um soberano invisível com o qual ele podia, com o passar do tempo, se identificar por completo. Fecha citação. O mesmo aconteceu com doutrinas mais específicas. Os direitos naturais do indivíduo, consagrados por John Locke e pela Carta dos Direitos, Bill of Rights, converteram-se no estatista direito a um emprego. O utilitarismo abandonou seus argumentos em prol da liberdade e passou a se concentrar em argumentos contra a resistência aos ataques do Estado à liberdade. É certo que a mais ambiciosa tentativa de impor limites ao Estado foi a Carta dos Direitos e outras partes restritivas da Constituição Americana, na qual foram escritos limites explícitos ao governo, os quais deveriam servir como lei fundamental a ser interpretada por um sistema judicial supostamente independente dos outros ramos do governo. Todos os americanos estão cientes do processo ao longo do qual esta construção de limites presentes na Constituição foi sendo alargada de modo inexorável durante o século passado, mas poucos foram tão perspicazes quanto o professor Charles Black em notar que, neste processo, o Estado transformou a própria revisão judicial, a qual, de um mecanismo limitador, passou a ser cada vez mais um instrumento que provê legitimidade ideológica às ações do governo, pois se um decreto judicial de inconstitucionalidade é um poderoso entrave ao poder do governo, um veredito implícito ou explícito de constitucionalidade é uma arma poderosa para promover a aceitação pública de um crescente poder governamental. O professor Black começa sua análise indicando a necessidade crucial da legitimidade para que qualquer governo sobreviva, sendo que esta legitimidade corresponde a uma aceitação majoritária básica do governo e de suas ações. A aceitação da legitimidade torna-se um problema peculiar em um país como os Estados Unidos, aonde foram colocadas limitações substanciais na teoria sobre a qual o governo se baseia. O que é preciso, acrescenta Black, é um meio pelo qual o governo possa assegurar ao público que a expansão dos seus poderes é de fato constitucional. E isto, conclui, tem sido a principal função histórica da revisão judicial. Deixemos Black ilustrar o problema. Abre citação. A ameaça suprema para o governo é a ampla disseminação de um sentimento de ultraje e desafeição entre a população e a consequente perda da autoridade moral por parte do governo, independentemente de quanto tempo ele consiga mantê-la pela força ou pela inércia ou pela simples falta de uma alternativa atraente e imediatamente disponível. Quase todas as pessoas que vivem sob um governo com poderes limitados serão, cedo ou tarde, sujeitados a alguma ação governamental que, em sua opinião, consideram estar além do poder do governo ou mesmo totalmente proibida ao governo. Um homem pode ser conscrito, embora não encontre nada na Constituição autorizando o recrutamento para o serviço militar obrigatório. A um agricultor é dito o quanto ele pode produzir de trigo. Ele acredita. E descobre que alguns advogados respeitáveis partilham desta crença de que o governo tem o direito tanto de lhe dizer o quanto de trigo ele pode produzir, como de lhe dizer com quem é que a sua filha pode se casar. Um homem vai para a cadeia por dizer o que quer e entra em sua cela proferindo. O Congresso não passará quaisquer leis que limitem a liberdade de expressão. A um comerciante é dito o quanto pode cobrar e quanto deve cobrar por leite desnatado. Existe uma ameaça real que cada uma destas pessoas e quem não se encontra entre elas chegue ao momento em que irá confrontar o conceito de limite do poder governamental com a realidade tal como a vê da flagrante transgressão dos limites efetivos e que tire a conclusão óbvia acerca do status do governo em relação a sua legitimidade. Fecha a citação. Esta ameaça é afastada pelo Estado por meio da propaganda doutrinal de que uma agência terá de ter a decisão final no que diz respeito à constitucionalidade e que esta agência em última análise terá de fazer parte do Estado pois embora a aparente independência do poder judicial tenha desempenhado um papel vital em fazer com que as suas ações pareçam sagradas para o grosso da população é também e cada vez mais verdade que o poder judicial é uma parte essencial do aparato governamental e é designado pelos ramos legislativo e executivo. Black admite que isto significa que o Estado se colocou no papel de juiz de sua própria causa violando assim o princípio jurídico básico de se procurar chegar a decisões justas ele nega peremptoriamente a possibilidade de qualquer alternativa Black acrescenta abre citação O problema então é criar meios de decisão governamental que possam reduzir ao mínimo tolerável a intensidade da objeção ao governo ser juiz de sua própria causa Tendo feito isto podemos apenas ter a esperança de que esta objeção embora ainda teoricamente sustentável perca força efetiva até o ponto em que o trabalho de legitimação das instituições de decisão possa ganhar aceitação Feche a citação Em sua última análise Black considera que dado o fato de que o Estado perpetuamente julga em sua própria defesa ele conseguir desta forma chegar a decisões justas e legítimas seria algo milagroso Aplicando a sua tese ao famoso conflito entre a Corte Suprema e o New Deal o professor Black repreende de forma ríspida os seus companheiros pró-New Deal pela sua falta de visão que denunciaram a obstrução judicial Abre citação A versão padrão da história entre o New Deal e a Suprema Corte embora de certa maneira acurada enfatiza a questão errada concentra-se nas dificuldades e quase se esquece do resultado que acabou por ser produzido A consequência desta história foi que após cerca de 20 meses ao opor-se à Suprema Corte sem uma única alteração na lei de sua autoria ou sequer em seus membros colocou-se o afirmativo de legitimidade no New Deal chancelando uma concepção completamente nova de governo nos Estados Unidos Fecha citação Desta forma a Suprema Corte foi capaz de silenciar a grande massa de americanos que vinha demonstrando fortes objeções constitucionais ao New Deal Abre citação Claro que nem todos ficaram satisfeitos O mito do Lesser Fé constitucionalmente ordenado ainda acalenta o coração de alguns sonhadores na terra da irrealidade raivosa Mas já não há qualquer dúvida no público perigosa ou significativa quanto ao poder constitucional do Congresso para lidar como lida com a economia nacional Não havia qualquer outro meio senão a Suprema Corte para conceder legitimidade ao New Deal Fecha citação Como Black como Black reconhece um dos maiores teóricos políticos que constatou e muito antes que outros a brecha flagrante em fazer com que um limite constitucional ao governo esteja sob o poder de interpretação final da Suprema Corte foi John Calhoun Calhoun não se contentou com o milagre e prosseguiu com uma profunda análise do problema constitucional No seu trabalho intitulado Disquisition Calhoun demonstrou a tendência inerente do Estado a ultrapassar os limites de uma constituição Abre citação Uma constituição escrita certamente possui muitas vantagens importantes mas é um erro crasso supor que a mera inserção de provisões para restringir e limitar o poder do governo será suficiente para prevenir que os partidos maiores e dominantes abusem dos seus poderes Uma vez na posse do governo os partidos pela mesma natureza humana que justifica a necessidade de um governo para proteger a sociedade serão a favor dos poderes concedidos pela constituição e opor-se às restrições que visam limitá-los Os partidos mais fracos ou minoritários pelo contrário irão tomar a posição oposta e considerá-las como essenciais para a proteção contra a atuação do partido dominante mas visto não haver meios pelos quais eles possam levar o partido maior a obedecer às restrições o único recurso que sobra será o de manter uma interpretação estrita da constituição a isto o partido dominante irá opor-se com uma visão permissiva da constituição será um jogo de interpretação contra a interpretação uma para contrair e a outra para alargar ao máximo o domínio do governo mas qual o benefício da visão rigorosa do partido minoritário face à visão permissiva do partido majoritário quando este tem todo o poder do governo para colocar em prática a sua visão ao passo que o primeiro se encontra privado de qualquer meio para concretizar a sua visão em uma disputa tão desigual o resultado não será difícil de prever o partido a favor das restrições será derrotado o final da disputa será a subversão da constituição as restrições serão por fim anuladas e o governo será convertido em um governo com poderes ilimitados fecha a citação um dos poucos cientistas políticos que valorizou a análise de Calhoun foi o professor J. Allen Smith Smith notou que a constituição foi concebida com um sistema de pesos e contrapesos para limitar qualquer poder governamental contudo foi criada uma suprema corte com um monopólio sobre o poder final de interpretação se o governo federal foi criado para limitar as invasões da liberdade individual por parte de cada estado quem é que limita o poder federal Smith sustenta que implícita na ideia de um sistema de pesos e contrapesos da constituição está a concomitante visão de que não se pode conceder a nenhum ramo do governo o poder final de interpretação o povo assumiu que ao novo governo não seria permitido determinar os limites da sua própria autoridade uma vez que isso tornaria o próprio governo e não a constituição supremo a solução proposta por Calhoun e apoiada no século XX por escritores como Smith foi claro a famosa doutrina da maioria concomitante se qualquer interesse minoritário substancial especificamente um governo estadual acreditasse que o governo federal estivesse excedendo seus poderes e sobrepondo-se a esta minoria a minoria teria o direito de veto deste exercício de poder baseando-se na sua inconstitucionalidade aplicado aos governos estaduais esta teoria implicava o direito à anulação da lei ou decisão federal dentro da jurisdição de um determinado estado teoricamente o sistema constitucional resultante assegurava que o governo federal colocasse em traves a qualquer invasão dos estados aos direitos individuais ao passo que os estados restringiriam o poder federal excessivo sobre o indivíduo no entanto embora as limitações fossem naquela época mais eficazes do que são atualmente há muitas dificuldades e problemas na solução de Calhoun se de fato um interesse subordinado deve legitimamente ter o poder de veto sobre um assunto que lhe diz respeito por que parar nos estados por que não colocar o poder de veto nos municípios nas cidades nos bairros além do mais os interesses não são apenas regionais mas também profissionais sociais etc e quanto aos padeiros ou os taxistas ou qualquer outra profissão não deveriam eles poder vetar qualquer legislação que afete suas próprias vidas isto nos leva a um ponto crucial a teoria da anulação confina suas restrições às próprias agências do governo não esqueçamos que os governo federal e estaduais e os seus respectivos ramos são ainda estados e como tal são ainda guiados pelo seu interesse estatal próprio e não pelos interesses dos cidadãos civis o que impede que o sistema de Calhoun funcione de forma contrária com os estados tiranizando seus cidadãos e vetando o governo federal sempre que este tente intervir no sentido de restringir essa tirania ou de os poderes estaduais se alinharem à tirania federal o que impede os governos estaduais e o governo federal de formarem alianças mutuamente lucrativas para explorarem em conjunto os cidadãos e mesmo que as associações profissionais privadas ganhassem algum tipo de representação funcional no governo o que impediria que elas utilizassem o estado para obter subsídios e outros privilégios para si mesmas ou para se imporem compulsivamente aos seus próprios membros em resumo Calhoun não leva a sua inovadora teoria da concordância suficientemente longe ele não a leva até ao próprio indivíduo se afinal são os direitos do indivíduo que devem ser protegidos então uma teoria da concordância implicaria que o poder de veto pertencesse a cada indivíduo ou seja uma forma de princípio da unanimidade quando Calhoun escreveu que seria impossível instituir ou manter um governo sem o consentimento de todos ele estava implicitamente ainda que não intencionalmente sugerindo justamente esta conclusão mas tal especulação começa a nos levar para longe do assunto em questão pois indo por este caminho encontramos sistemas políticos que dificilmente poderiam ser chamados estatais para começar assim como o direito de anulação de um estado implica logicamente o seu direito a secessão também o direito de anulação individual implicaria o direito de qualquer indivíduo se separar do estado sob o qual vive portanto o estado tem invariavelmente demonstrado um talento exímio para a expansão dos seus poderes para além de quaisquer limites que possam lhe ser impostos uma vez que o estado sobrevive necessariamente do confisco compulsório do capital privado e uma vez que a sua expansão envolve necessariamente uma incursão cada vez maior sobre indivíduos e empresas privadas é imperativo afirmar que o estado é uma instituição profunda e inerentemente anticapitalista em certo sentido a nossa posição é o inverso da máxima marxista que diz que o estado é atualmente o comitê executivo da classe dominante supostamente os capitalistas ao contrário o estado a organização dos meios políticos é constituído pela e é a fonte da classe dominante ou melhor casta dominante e está em permanente oposição ao capital genuinamente privado podemos portanto concordar com Juvenel abre citação apenas aqueles que nada sabem sobre outras épocas se não a sua que estão completamente às escuras quanto ao modo de funcionamento do poder desde há milhares de anos verão estes procedimentos estatização imposto de renda etc como o fruto de um conjunto particular de doutrinas estas são na realidade as manifestações normais do poder e em nada diferem na sua natureza em relação aos confiscos dos mosteiros realizados por Henrique VIII é o mesmo princípio em operação o apetite por autoridade a sede por recursos e em todas estas operações estão presentes as mesmas características inclusive o rápido crescimento daqueles que dividem os espólios seja socialista ou não o poder tem sempre de estar em guerra com as autoridades capitalistas e despojar os capitalistas da sua riqueza acumulada ao fazê-lo obedece as leis da sua própria natureza anatomia do estado parte 5 o que o estado teme o que o estado teme acima de tudo claro é qualquer ameaça fundamental ao seu próprio poder e à sua existência a morte do estado pode ocorrer de duas formas a por meio da sua conquista por outro estado ou b por meio de um golpe revolucionário feito pelos seus próprios súditos ou seja por meio da guerra ou da revolução guerra e revolução sendo as duas ameaças essenciais invariavelmente suscitam nos governantes estatais esforços máximos e a máxima propaganda possível direcionada à população como dito anteriormente qualquer meio deve ser utilizado para mobilizar as pessoas a defender o estado na crença de que estão defendendo a si mesmas a fraude subjacente a esta ideia torna-se evidente quando o recrutamento compulsório é utilizado contra aqueles que se recusam a defender-se e que são como tal forçados a juntar-se ao aparato militar do estado desnecessário dizer que não lhes é permitida qualquer defesa contra este ato cometido pelo seu próprio estado em uma guerra o poder do estado é levado ao extremo e sob os slogans da defesa e da emergência ele pode impor uma tirania ao público que em tempos de paz enfrentaria franca e aberta resistência desta forma a guerra provê muitos benefícios a um estado e de fato todas as guerras modernas trouxeram aos povos envolvidos um permanente legado de maiores encargos estatais sobre a sociedade a guerra além disso provee ao estado oportunidades tentadoras de conquistar territórios sobre os quais pode exercer o seu monopólio da força definitivamente Randolph Born estava correto quando disse que a guerra é a saúde do estado porém para qualquer estado em particular uma guerra pode significar tanto sua saúde quanto estragos irreparáveis podemos colocar à prova a hipótese de que o estado está majoritariamente interessado em proteger a si mesmo e não seus súditos levantando a seguinte questão qual a categoria de crimes que o estado persegue e pune mais intensamente aqueles cometidos contra os cidadãos ou aqueles cometidos contra ele próprio no vocabulário do estado os crimes mais graves são quase invariavelmente não agressões contra indivíduos ou contra a propriedade privada mas sim ataques contra o próprio bem-estar do estado por exemplo traição deserção de um soldado para o lado inimigo fugir do alistamento militar compulsório subversão e conspiração subversiva assassinato de governantes e crimes econômicos contra o estado como falsificação da sua moeda ou evasão fiscal ou compare a intensidade dedicada à perseguição de um homem que tenha atacado um policial com a atenção que o estado concede ao ataque a um cidadão comum curiosamente no entanto esta explícita prioridade do estado a sua própria contra o público não parece suscitar nas pessoas nenhum sentimento de incoerência e inconsistência em relação a sua pretensa razão de existir Anatomia do estado parte 6 como os estados se relacionam entre si uma vez que a área territorial do planeta se encontra dividida entre diferentes estados as relações interestatais ocupam uma grande parte do tempo e da energia do estado a tendência natural de um estado é expandir o seu poder e externamente essa expansão dá-se através da conquista de territórios a não ser que o território não pertença a outro estado ou que seja inabitado qualquer expansão envolve um conflito inerente de interesses entre dois grupos distintos de governantes estatais apenas um dos grupos de governantes pode obter o monopólio da coerção sobre um dado território em um determinado momento o poder completo sobre uma área territorial pelo estado x pode apenas ser ganho pela expulsão do estado y A guerra embora com riscos será uma tendência perene entre os estados com períodos pontuais de paz e de alterações de alianças e coalizões entre estados as tentativas internas ou domésticas para limitar o estado entre o século 17 e o século 19 alcançaram a sua forma mais notável no constitucionalismo a sua contrapartida externa ou das relações internacionais foi o desenvolvimento do direito internacional especialmente nas suas formas de leis de guerra e neutralidade em guerra algumas partes do direito internacional eram na sua origem puramente privadas tendo sido desenvolvidas pela necessidade dos mercadores e comerciantes de proteger a sua propriedade e deliberar contendas temos como exemplos a lei do almirantado direito marítimo e a lex mercatoria mas até as regras governamentais surgiram voluntariamente sem nunca terem sido impostas por qualquer super estado o objetivo das leis de guerra era limitar a destruição interestatal ao próprio aparato do estado preservando assim o público civil inocente da matança e devastação da guerra o objetivo do desenvolvimento do direito à neutralidade era o de preservar o comércio internacional civil privado mesmo entre países inimigos do ataque por parte de um dos lados em guerra o objetivo mais abrangente portanto era limitar a âmbito de qualquer guerra e especificamente o de limitar o seu impacto destrutivo sobre os cidadãos dos países neutros e até dos países em guerra o jurista FJP Vealli descreve graciosamente uma dessas guerras civilizadas que floresceram por um breve período na Itália durante o século 15 abre citação os burgueses ricos e os mercadores da Itália medieval estavam demasiado ocupados ganhando dinheiro e aproveitando a vida para se comprometerem pessoalmente com as durezas e os perigos da guerra por isso adotaram a prática de contratar mercenários para lutar suas guerras por eles e sendo frugais pessoas de negócio dispensavam os seus mercenários assim que os seus serviços se tornavam desnecessários as guerras eram portanto lutadas por exércitos contratados para cada empreitada pela primeira vez ser soldado tornou-se uma profissão razoável e relativamente segura os generais desse período manobravam uns contra os outros frequentemente com grande perícia mas quando um obtinha uma posição de vantagem o seu oponente batia em retirada ou rendia-se era uma regra aceita e reconhecida que uma cidade só podia ser saqueada se oferecesse resistência a imunidade podendo sempre ser adquirida por meio do pagamento de um resgate uma das consequências naturais era que nunca nenhuma cidade oferecia resistência sendo óbvio que um governo demasiado fraco para defender os seus cidadãos não merecia a sua lealdade os civis tinham pouco a temer dos perigos da guerra que dizia respeito apenas aos soldados profissionais feche citação a quase absoluta separação entre o indivíduo civil e as guerras do estado na Europa do século XVIII é realçada por Neff abre citação nem as comunicações postais eram devidamente cortadas por muito tempo em períodos de guerra as cartas circulavam sem censura com uma liberdade surpreendente para a mentalidade do século XX os cidadãos de duas nações em guerra conversavam entre si quando se encontravam e quando não se encontravam correspondiam-se não como inimigos mas como amigos a noção moderna de que os súditos de um país inimigo são parcialmente responsáveis pelos atos beligerantes dos seus governantes era praticamente inexistente nem os governantes em conflito tinham qualquer intenção real de cortar as comunicações com os súditos do inimigo as antigas práticas inquisitoriais de espionagem relacionadas ao culto religioso e à fé estavam desaparecendo e não se imaginava sequer qualquer prática comparável de inquisição em relação a comunicações políticas ou econômicas o passaporte foi originalmente criado para prover uma imunidade oficial em tempo de guerra durante a maior parte do século XVIII raramente um europeu desistia das suas viagens a um país estrangeiro contra o qual o seu próprio estava em guerra e sendo o comércio crescentemente reconhecido como benéfico para ambas as partes os períodos de guerra no século XVIII incluíam também uma considerável quantidade de comércio com o inimigo fecha citação não é preciso nem entrar nos detalhes de quanto os estados transcederam as regras da guerra civilizada no século XX na era moderna da guerra total combinada com a tecnologia de destruição total a própria ideia de manter a guerra limitada ao aparato estatal parece ainda mais antiquada e obsoleta do que a constituição original dos Estados Unidos quando os estados não estão em guerra acordos são frequentemente necessários para manter as desavenças ao mínimo uma doutrina que curiosamente ganhou uma grande aceitação é a suposta santidade dos tratados este conceito é visto como a contrapartida da santidade do contrato mas um tratado nada tem em comum com um contrato genuíno um contrato transfere de forma definida títulos sobre a propriedade privada uma vez que um governo não é o proprietário em nenhum sentido legítimo da sua área territorial nenhum acordo que ele possa fazer irá conferir títulos de propriedade se por exemplo João vender ou doar sua terra ao José o herdeiro de João não pode legitimamente ir até o herdeiro de José e dizer que a terra é sua o título de propriedade já foi transferido o contrato do velho João está automaticamente vinculado ao herdeiro de João pois o velho João já havia transferido a propriedade o herdeiro de João pode apenas reivindicar aquilo que ele herdou do velho João e o velho João pode apenas legar a propriedade que ainda lhe pertence mas se em uma determinada data o governo da digamos Ruritânia é coagido ou até mesmo subornado pelo governo da Ualdávia para ceder parte do seu território é absurdo afirmar que os governos ou os habitantes dos dois países estão para sempre impedidos de exigir a reunificação da Ruritânia por causa da santidade do tratado nem as pessoas nem a terra do noroeste da Ruritânia pertencem a qualquer um dos dois governos como corolário um governo definitivamente não pode vincular baseado-se em propriedades consideradas inalienáveis um governo seguinte por meio de um tratado similarmente um governo revolucionário que tenha derrubado o rei da Ruritânia não pode ser responsabilizado pelas ações e dívidas do rei pois um governo não é como o é uma criança um verdadeiro herdeiro da propriedade do seu predecessor Anatomia do Estado Parte 7 A história como uma batalha entre o poder estatal e o poder social assim como as duas inter-relações humanas básicas e mutuamente exclusivas são a cooperação pacífica ou a exploração coerciva produção ou depredação a história da humanidade em particular a sua história econômica também pode ser considerada uma disputa entre estes dois princípios de um lado existe a produtividade criativa as trocas pacíficas e a cooperação de outro o despotismo coercivo e a depredação das relações sociais Albert J. Knock apelidou estas duas forças concorrentes com os termos poder social e poder estatal o poder social é o poder do homem sobre a natureza sua transformação cooperativa dos recursos naturais e a compreensão racional das leis da natureza para o benefício de todos os indivíduos participantes o poder social é o poder sobre a natureza o alcançar de um melhor padrão de vida por meio da troca mútua entre os homens já o poder estatal como vimos é a apropriação coerciva e parasítica desta produção uma drenagem dos frutos da sociedade para benefício de indivíduos não produtivos na verdade antiprodutivos os quais se impõem como governantes ao passo que o poder social é exercido sobre a natureza o poder estatal é o poder exercido sobre o homem ao longo da história as forças criativas e produtivas do homem tem repetidamente aberto o caminho a novas formas de transformar a natureza para seu benefício isto ocorreu nos momentos em que o poder social conseguiu se manter à frente do poder estatal momentos em que a invasão do estado sobre a sociedade foi consideravelmente diminuída porém sem exceção após intervalos às vezes mais curtos outras vezes mais longos o estado sempre se move em direção a essas novas áreas para mais uma vez confiscar e debilitar o poder social se o período entre o século 17 e o século 19 19 foi para muitos dos países ocidentais uma época de crescimento do poder social com um consequente aumento da liberdade da paz e do bem-estar material o século 20 foi principalmente uma era em que o poder estatal foi recuperando o poder que havia perdido com uma consequente reversão rumo à escravidão à guerra e à destruição neste século a espécie humana enfrenta novamente o reinado virulento do estado do estado agora armado com os frutos dos poderes criativos da humanidade confiscados e adulterados para os seus próprios fins os últimos séculos foram tempos em que os homens tentaram colocar limites constitucionais ao estado apenas para concluírem mais tarde que tais limites como todas as outras tentativas fracassaram dentre todas as numerosas formas que os governos assumiram ao longo dos séculos dentre todos os conceitos e instituições que foram experimentados nenhum conseguiu manter o estado sob controle o problema do estado evidentemente nunca esteve tão longe de ser resolvido como está atualmente talvez novos caminhos devam ser explorados em busca de soluções se realmente quisermos algum dia resolver de uma vez por todas a questão do estado novos caminhos Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma